Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Tudo bem? Esse é mais um tutorial. Dessa vez a gente vai ver rapidinho aqui como é que a gente pode acessar o Google Sala de Aula a partir do celular, ok? Eu vou acessar aqui pela primeira vez, então se tiver algum problema a gente já vai vendo como resolver. Tá bom? Então, ó, vamos lá! Eu vou acessar aqui, gente... Eu vou acessar aqui o meu e-mail, aquele e-mail que a gente já viu. Tá aqui o meu e-mail, eu recebi aquele convite, eu vou acessar por lá, olha só. Apareceu lá, vou acessar participar, aí ele vai me perguntar... Eu vou acessar o Google Sala de Aula, eu posso até botar sempre. Aí ele vai me perguntar qual a conta, eu vou selecionar a conta se eu tiver mais do que uma, né? Pra acessar a sala. Ele tá carregando... Olha, tá vendo? Já entrei na sala. Aqui, ó, a gente entra no mural, igualzinho da outra vez, aqui embaixo a gente vê, ó, mural, atividades, pessoas. Vamos em atividades, pra gente poder acessar o Google Meet por aqui. Pra acessar o Google Meet pelo celular, é preciso instalar o aplicativo Google Meet, tá bom, gente? Eu não tenho certeza se eu já instalei aqui, já instalei, olha, tá carregando... Prontinho! Aqui tem participar, tá? Tudo muito facinho. Só vamos ver ainda se a gente consegue acessar aqui a agenda. Ah, aqui é o filtro... Atualizar... Vamos ver o que é aqui... Ó, aqui tem a agenda... E tá lá, ó, a marcação da nossa... Da nossa atividade, em verdinho, o tracinho embaixo, tá? Bom demais, gente! Tá vendo? Tem tudo aqui. E volta pro mural. Ó, tô acessando aquele comentário que eu fiz. Tá vendo? Tá tudo aqui. Então... Fácil demais! É só isso aí, gente! Espero que dê tudo certo! Até mais! Até mais!